O acidente registrado no começo da noite de ontem na PR-592 tirou a vida de um jovem de 22 anos. Reginaldo Alves Pimentel seguia em um Corsa de Capitão Leone das Marques. E na comunidade de Nova Vitória, entre Nova Prata do Iguaçu e a usina de Salto Caxias, perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou. Foi 18h35 quando recebemos uma solicitação para atendimento de um acidente, no qual chegamos no local e a vítima já estava em óbito. Estava fora do veículo, provavelmente foi arremessado fora. Com a confirmação do óbito, o corpo de Reginaldo foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.